Meu nome é Mirthi Souza e eu quero justiça por Miguel. Meu nome é Marta Maria e eu quero justiça por Miguel. Reginaldo, sou tio do Miguel e venho pedir por justiça. Francicleide, sou tia de Miguel. Karina, sou prima de Miguel. Renata, sou tia de Miguel. Amanda Souza, sou prima de Miguel. Eu sou Erivaldo. Fabiana, sou tia de Miguel. Eu sou a tia de Miguel, me chamo Erinha. Raíssa Martins. Casilda da Conceição. Rafaela Xavier. Luciana Santos. Juliana Santos. Eu sou Luísa Batista. Dani Portelo. Leandro Ramos. Leatriz Santos. Joelma Carla. Eu sou Camila Silva. Matheus Nostergai. Sou Mônica Francisco. Maia Viginkins. Laís Vieira. André de Jesus. Graciana Melquides. Fabiana Moraes. Tati Acunha. Eu sou Gabi da Pele Preta. Bruno Goia. Jô Cavalcante. Otávio Miller. Ana Mameto. Eu sou Ivan Moraes. Joel Mandrade. Meu nome é Taíde. Bárbara Collin. Carol Vergolino. Meu nome é Mohana Uchoa. Vitor Tirê. Dandara Pagu. Maria Areia. Maria Clara Araújo. Alessandra Costa. Geusa. Amanda Gabriel. Leandro Firmino Daora. Mônica Oliveira. Nós exigimos justiça. 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 Imploro por justiça. 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 Justiça por Miguel. Eu quero 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 justiça por Miguel. Queremos justiça por Miguel. Oi, meu nome é Felipe e eu vim pedir justiça pelo meu primo Miguel.